Fala galera, beleza? Galera, tô passando aqui, né? E vi esse pássaro aí que é conhecido como Japersoca ou como Jasanan e tô desconfiado que ele tá com o ninho aqui perto. Ó, ela voa, mas pousa logo, né? O ninho dela deve tá aqui, nesse local aqui que ela tava parada e ela deve tá chocando. Vou ver aqui se eu encontro o ninho. Vou entrar aqui dentro d'água aqui pra ir lá ver. Olha pessoal, o ninho tá ali, ó. Vou ver se tem quatro ovos como ela costuma geralmente colocar quatro ovos. Vou ver aqui. Tem realmente os quatro ovos, pessoal. Ela já tá chocando já. Já pôs todos os quatro e tá chocando. Pessoal, olha só a camuflagem, né? Um predador ou até mesmo alguém quiser se pegar esses ovos aí. Era bem difícil de ver, né? Porque a coloração dele se camufla com o ambiente. O ambiente aquático, né? Que tem essa cor amarronzada e se torna bem difícil da pessoa ver. Nesses campos aí, pessoal, tem bastante telas. Pessoal, vou apresentar também aqui pra vocês o meu animal de estimação. Esse gatinho aí eu encontrei ele hoje, né? Na estrada abandonado. Eu e minha esposa, a gente pegou ele e tivemos que adotar pelo fato que a gente ficou com pena dele. Ele ficou com muita fome, sede, pedindo socorro, né? Tá bem magrinho. E a gente acabou trazendo ele. Ele vai trazer ele aqui pra casa, tá? A gente tá no caminho aqui pra casa e vai trazer ele pra gente cuidar dele. Tudo indica que ele era acostumado com pessoas, né? Porque ele gosta de carinho e o dono com certeza abandonou. É isso aí, galera. Deixa o like aí pra gente aí, se inscreva no canal. E continue sempre nos acompanhando aí que a gente vai estar sempre postando aqui vídeos sobre a natureza, beleza? Beleza? Vamos lá.